Olá mundo, hoje estamos aqui com mais um episódio de Super Mario 64 e hoje vamos para a última fase do jogo, mas calma porque a série ainda não vai acabar infelizmente além dessa ainda temos mais duas fases bônus e a fase que nós vamos hoje é a última fase, que é a terceira fase do Bouncer, a última fase do jogo e vamos lá agora porque eu decidi começar as fases bônus pelas fases do Bouncer então já fiz a primeira fase, a segunda fase, já estão aqui no canal se você não assistiu aqui embaixo tem o link de uma playlist para você assistir e agora vamos para a última fase dele, que assim, eu não acho as fases do Bouncer difíceis mas eu não sei onde estão as moedas vermelhas, então eu creio que isso vai ser o pior de tudo mas, enfim, as fases dele não são tão ruins, mas eu creio que essa seja um pouquinho difícil então vamos lá, eu acho que algumas até lembram onde estão, é só ficar de olho nessas sombrinhas assim no chão também elas geralmente significam alguma coisa então a primeira já foi então vamos lá então como eu estava falando, as fases não são difíceis, é só prestar atenção para não cair ser rápido, de preferência, né, porque tem muita coisa que gira e... ah, ali embaixo, ali embaixo tem uma, já vi, já enxerguei daqui aqui, ó caralho, viu? aqui é lugar de pôr moeda, porra pronto pegamos três já só um começo isso é um começo ai meu deus, calma às vezes eu me afobo, eu quero ir muito rápido e as coisas não acontecem como planejado então ai passei muito rápido essa bomba aqui vocês podem pegar eu só fui descobrir dessa vez jogando vocês podem pegar ela e ó ela dá muitas moedas isso é bom então vamos lá ui, esses degraus aqui, isso tem que ser rápido senão eles viram uma rampa depois tá, esse daqui é legal com certeza tem uma moeda aqui, eu lembro ai ai, só tomar cuidado para não queimar a bunda aqui avagarzinho pronto metade, metade, metade vai vai, 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 vai beleza ah, o negócio ficou bem na frente ali tem uma que eu já estou vendo piscar tem duas, já estou vendo duas aqui ai, caramba vamos ver é importante esperar né é importante esperar sempre mas tudo bem, a gente vai de novo não tem problema vai, filho e aqui porque tem uma moeda ali cara deixa eu mostrar para vocês se vocês conseguem enxergar tá bem em cima ah, aquele negócio vai ficar na frente mas tá bem em cima do mastro ali como que eu vou subir ali, gente cara, é impossível acho só se eu descer depois ai, quase, 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 quase não droga vai, mano explode logo cacete deixa eu ver aqui ai, quase consegui ai, socorro aqui tem uma também ai, consegui tá calma então, vamos fazer com calma consegui, calma calma, calma, calma muita calma nessa hora como que eu vou fazer isso cacete ai, consegui como que eu vou fazer isso consegui ah, não precisava ter feito isso era só eu subir ali mas tudo bem, né tudo serve de experiência tá então, ali já foi agora, aqui ah, eu nem sei quantas eu já peguei este é um grande problema tem mais coisa caralho deixa eu ver quantas um, dois, três, sete só falta uma que bom menos mal não foi tão ruim quanto eu imaginei que fosse ser e eu fiz todo aquele carnaval se eu podia ter pulado aqui assim agora mas tudo bem vamos encontrar a última moeda que está aonde? tem que ver os cantinhos ignorei os cantinhos não está nos cantinhos então claro que a última não estaria em cantinho nenhum a última sempre está no pior lugar que é aonde? não sabemos deve ser ali cadê a última moeda? cadê a última moeda? cadê a última moeda? ah, claro claro que ela está ali a maldita aqui porra quem que é o infeliz tem ideia de colocar a moeda aí? mas conseguimos puxa essa fácil foi difícil essa eu confesso essa foi difícil mas tudo bem conseguimos que emoção então é isso pegamos pegamos agora só faltam dois dois episódios para acabarmos com a série de Super Mario 64 e se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscrever no canal e me seguir em todas as redes de sucesso os links estão aqui embaixo na descrição muito obrigada por assistir um super beijo e até a próxima tchau